Sou você, pra dar a minha linda direção Eu sou um amor, um beijo para ver A luz de estrela no deserto e a água A luz de estrela no deserto e a água Eu irei morar, tornar o coração A luz de estrela no deserto e a água Eu irei morar, tornar o coração É você mais doar e que bom Seria o seu poder se arraçar E já sentir o ar que me fez Te dar um carinho que você me merece O que é seu? Amém. Amém.